Coemunza, tamo aqui então pra continuar da onde a gente parou no vídeo passado Pokémon FireRed Remake E aqui é o seguinte, tava upando esse Swain Nubo aqui Porque a gente vai precisar dele no ginásio lá de... Esqueci o nome Do maluco lá, do LT Surge, tá ligado? E aqui ó, evoluiu, beleza E basicamente, é isso Aqui em cima, nessa primeira rota, vamos ver Tem esses pokémonzinhos aqui, tá ligado? Esses aqui eu não consegui achar porque aqui é um tempo e não apareceu Então é mais dificinho, mas é isso Aí aqui ó, indo pra essa rota aqui Aqui tem um item, até Ok Aqui tem, vamos ver Que eu não lembro, né? Meditai, Swablo, Inanx, tem um Tropius, maneiro E o Servipe também, maneiro E esses dois também não apareceram, tá ligado? É... é isso Aqui eu não votei com esse cara, pra pegar aquela pokebola Tá porra Tá bom, pra que ignorância Ok, GG Agora, Secret Power Aqui eu não votei com todo mundo Vamos falar com o Bill Tá bom, tá bom Tá bom, bigão Vambora Vambora Se sim Beleza, vambora Cara, dá pra passar ali Ok Ok Vamos Não, sai daí Isso aqui, apesar que você nem precisa fazer o caminho, tá ligado? É tipo, só você pegar aquele bagulho de teleporte lá pra... Pra cidade, pronto, tá ligado? Resolveu Tá ligado Beleza Ok, levamos Deve dar o Dig, né? Normalmente é, beleza Dig E aqui vamos seguir Hum, aqui tem outro matinho Em cada Purple e Tailor Ok A equimizada é o seguinte, ó Aqui o que tem aqui é esses pokémon aqui Ok, bem ruimzinho Não apareceu nenhum desses três ali Então é isso, vamos seguir E aqui, ó Seguinte Vambora Aqui eu já fiz aparecer os pokémon também Lutei com geral Aqui, ó Aqui é bom Tipo, tem uma house, tem um... Um bagun Um beldum, tá ligado? Porra, esses três aqui Pô, coisa linda, velho Coisa linda Sai doido Beleza Então aqui vamos Pegar A old wood Beleza Negócio de bike também E vamos direto enfrentar o rival Porque aqui o barco eu já limpei tudo também Tá ligado? Aí eu peguei o break break Botei no raio chute Se eu não me engano É Aqui no Kengaskan E no... Blast Toys Beleza Vambora Começa que eu pedi outro Isso Toma um Electro Ball na cara Não morreu Então toma mais um Puta que pariu Morre doidão Obrigado Pô, mano Aquele Ives Saur Vai ser muito chato, velho Vou dar um Thunder Wave Né Boa O nome do Lick Seed Vai atacar do carai Que esse Lick Seed Faz um Pound Mas agora eu vou conseguir Matar ele, tá ligado? Fica vendo Que agora Close Line, meu De Ice Charge Viu o que é isso? Eu sabia Ido Med Bomb Ah Perdi o ataque Ataque não tinha muito o que fazer Aqui é um Fake Out Pô, um Fake Out Tirou quase toda a vida Ok Crunch Beleza Hat Cage Aqui era um Break Break 4x bolado Beleza Mano, o Reval é muito fácil, velho Eu quero ver a última luta contra ele Lá da Liga Pegar meu Cut Será que vai ter que equipar? Tomara que não Aqui eu peguei tudo Então vamos seguir Beleza É isso Vamos ver se tem como Tem que equipar Tem Puta merda Aí quem sabe É o seguinte Eu comprei 10 Revive Lá em Sinabar Tá ligado? Lá em Coisa Porque 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 eu já perdi pra ele Porque faltou um Revive Vim, tá ligado? Lá em Sinabar Não, no Bounty Tipo, esse aqui pra matar é tranquilo Será que ele vai vir de Magnetão agora? É Então aqui é a Sleep Powder Não tem jeito Agora eu tenho que confiar Que Não vou botar o Kangaskhan não Da última vez eu botei ele Só que o Coisa tem Break Break também Eu tinha esquecido disso Pô, aí é foda Pô, aí O que que eu vou fazer agora? Aqui vamos dar um Break Break Ah, trocou Beleza Ah, GG Pô Pô Fica a vida fudida Ah, deixou Burn Velho Vai tomar no cu Como é que você me deixa Burn Pô Confuse o Red Ah, deixou Burn também Boa Mas vai morrer Não é Não morreu no cu Ok, mas aí eu dou um Fake Out e morreu Beleza Fake Out salvou É Electros Esse bicho doido aí Vamos de Crunch Ver se ele tem a chance De abaixar a defesa Baixou Boa É isso que eu queria Ah, já trocou, né Fiel Embaixou também GG E vamos botar o Plus Wine Med Bomb Sai aqui, ok Não matou Puta merda Como isso, cara? Boa Esse bicho, ele não morre pra coisa Porque ele tem Levitate Ok, aí eu vou dar um rápido spin aqui Ele se matou Ele se matou Aí buga tudo Essa porra Aí ele acorda na hora certa Filho da ponta Boa Matou GG Mano, bugou muito Bugou muito Esse bárbaro de Silph Caralho Tá bugada De Silph Que ele usa lá Mano, bugou o jogo inteiro Nós passamos Beleza Tranquila E é isso Ok Agora a gente tem que Pegar o Flash E Acho que só isso Aqui, ó Pegamos o Flash Beleza É isso E aqui, meninas É É isso aqui que tem Nessa caverna Tem um Trapint Que é brabo Tem um Anorith Tem o Sheldon Sheldon E o Cranidus Tá ligado Provavelmente tem um Tyrant Nesses dois aqui Ou uma Maura Sei lá Tá ligado É Mas eu não tô com paciência De ficar procurando Demora bastante E é isso E agora, mano Eu não vou Travessar o bagulho lá de cima Que eu vou fazer em off Só que O que eu posso fazer Não Calma aí Eu vou em Vou em Celadon Boa E vou enfrentar A doidona ali, né Primeiro Acho que eu vou lá em cima Eu não lembro A gente compra O Fone Troll Merda Não sei se era aqui Acho que é no cassino Deixa eu ver Calma Tá tudo zerado Essa porra Ah, é porque eu já tenho Esses daqui Merda É lá no No cassino Mesmo Nem sei qual que é Puta merda Tá fudido E eu gastei meu dinheiro Tudo Comprando revive E não precisei De revive Aí quem não sabe É o seguinte, ó É, vamos enfrentar A Erika E esse Nine Tales aqui, ó Que eu tô usando Não é aquele que A gente tá usando Desde o começo, tá ligado Eu tive que pegar outro Porque esse daqui Tem Flamethrower E o outro não Simplesmente por isso Beleza, GG Vamos matar É, quem vem Pro terra Aqui vamos botar O Kengaskhan Aqui Pecaut Maripante Beleza Ah, tem Kikiklawn, né Kikiklawn Que porra é essa Nine Tales Flamethrower Boa, matamos GG Flamethrower também Tranquilo Sai que não mata Um Itaú e mata Beleza, GG Agora Go Goat Esse bichinho é muito bonito Veio Aqui vamos dar um Fire Blast Pra você não mata Eu acho que eu vou andar ruim Ice Shard Boa Só tem mais dois Belalson Nice Shard Queizer Dense Fudeu, fudeu, fudeu Nice Shard Total Dense Matou GG GG não, né Fudei pra caralho agora Break Break Total Dense Fudeu, fudeu Fudeu Agora fudeu Tá Vamos reviver Nine Tales Não vai ter como Mega Venom Só Puta merda Ok Ok Vai o plano Aqui dá um cut Ok Mano, não tira nada Sleep Ele não afeta Ok Revive Vou dar um revive No QGaskan aqui De uma vez Talvez eu precise dele Fire Blast Boa Não matou Boa Fire Blast Ok Agora ele deve usar poção Então Vamos botar Hyper Pulsion Revive Mano, muito chato Que maluco chato Mano, mas apesar que é mais fácil lutar com o Renossaur Do que com aquele Ivesaur Papo reto Boa Não matou Fire Blast Ok E agora que a Gaskan Brilhe, meu garoto Fudeu Melipante Mano, que merda Que merda Que maluco chato Da porra Também, né Pelo amor de Deus E acabou o coisa Fire Blast Fudeu Ficou com um de vida Eu não vou conseguir matar Puta merda Tem que botar no Kengas Porque eu acho que ele é o único que aguenta um hit É, dar um fake out, né Ok Fire Punch Calma aí Calma aí Calma aí Se matou Boa Ah, ele tem um Belossum ainda Merda Que isso, cara Tive que gastar todos os Revive Vai tomar no cu Um Blast Porra Mano, foda que tipo Sei lá Parece que é merda Não é impossível Tá ligado Porra, você dar um Fire Blast Não tirar nada de vida É do caralho Mas é isso Passamos Importante Que passamos Tchau Tchau